Alô amigos, esse é o canal RK Santos, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, foi confirmado, Carilho está sabendo e aprovou. Contratação vai ser feita pelo Santos. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Santos, você sabe tudo sobre o Santos. Olha só, um goleiro vai ser contratado. Isso é questão definida. Um goleiro vai ser contratado. Os dois nomes que tem maior evidência na mídia neste momento é o do goleiro Tadeu do Goiás e também o Marcelo Grói do It Red, ao It Red Clube lá da Arábia. Um dos dois, ou quem sabe um terceiro nome que não foi revelado, também está na lista Andradas, que é um goleiro sul-americano que foi oferecido para o Santos e também foi oferecido ao Grêmio. Portanto, neste momento, são três nomes que o Santos está trabalhando. Tadeu, o Santos achou muito caro a pedida do Goiás, mas analisa e negocia com o Goiás. Quanto a Marcelo Grói, viria de graça, porque está livre no mercado após rescindir com o clube árabe, mas o alto salário do goleiro o preocupa. E quanto a Andradas, eles estão analisando para ver se o goleiro vale a pena quanto à sua qualidade técnica, mas ele é jogador de seleção. O Santos que viveu o pior ano de sua história em 2023, com muitos erros de planejamento, culminando em seu primeiro rebaixamento, obrigando uma renovação para retornar ao local de onde nunca deveria ter saído, que é a elite do futebol brasileiro. E agora, com as reformulações de elenco, com o novo técnico, o presidente, novo presidente Marcelo Teixeira, tenta fazer com que o Santos volte à Série A do Campeonato Brasileiro. A saída de Andrés Rueda, considerado pelos torcedores o mais desqualificado presidente que passou pelo clube, foi muito comemorada, já que Marcelo Teixeira novamente agora volta com a missão de presidir. Logo de início, o novo mandatário não perdeu tempo e mergulhou no mercado da bola, indo atrás de contratações, encerrando alguns contratos que eram considerados caros ao peixe e, em resumo, reformulando muitas coisas no Santos. Muitos nomes foram contratados, como Gil, Rainer, Aderlan, Jorge, Diego Pituca, João Schmidt, Cazares, Otero, Giuliano, William Bigode, Guilherme Augusto e Marcelinho, aumentando as opções de Carilli. Mas uma peça ainda precisa de reposição. E é exatamente a posição de goleiro, que neste momento tem apenas o João Paulo, já que os outros três reservas, juntando com Vladimir, estão treinando em separado, estão fora dos planos da comissão técnica. Por outro lado, Vladimir, John, Júnior Caissara, Gabriel Inocêncio, William Aranhão, Dodi, Camacho, Jean Lucas, Gabriel Pirani, Luan Dias, Lucas Barbosa, Soteldo, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Bruno Mezenga e Maxi Silveira saíram. É muita gente, é muita gente que saiu do peixão. O alívio na folha salarial foi considerado extremamente importante para que novas peças pudessem chegar, ainda mais agora com o teto bem mais abaixo, já que a disputa da Série B traz muito menos renda do que na Série A. No entanto, a diretoria Santista não se dá por satisfeita e ainda alinha junto com a comissão técnica quais nomes são necessários, visando fechar o quanto antes o elenco e iniciar de vez os trabalhos do dia a dia. Nessa linha, uma decisão foi tomada. De acordo com o portal De Olho no Peixe, um goleiro ainda será contratado. Isso é questão fechada e precisa, até pelo número de jogadores para a posição, visando chegar e brigar pela titularidade ou então ser o substituto imediato de João Paulo. E duas opções estão sendo analisadas. Como já dito acima, Vladimir e John saíram, ou seja, a vaga ficou disponível, sendo necessária essa reposição, ainda mais em um ano que, mesmo sem tantas competições, promete ser bem longo ao Peixe, sabendo que o Peixe só vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. Nomes como Marcelo Grói, do Auitirad, juntamente com Tadeu, do Goiás, são os mais falados nos bastidores, mesmo que ainda não existam tantos avanços quando se tratam dos dois citados. De qualquer forma, alguém, algum goleiro, deve chegar para o Santos. Como é sabido internamente, o Peixe não pode dar chance ao azar, até porque não conseguir o acesso depois dos investimentos que estão sendo feitos seria algo muito desastroso. A expectativa de Marcelo Teixeira é conseguir sucesso quanto antes com esse novo goleiro, podendo passar a se preocupar com outros pontos e colocar Tim nas buscas de mercado, ao menos de forma inicial. Olha a manifestação da torcida quanto a este assunto. Tem que ver se esse Grói é dos tempos de Grêmio ou é um jogador aposentado. Tadeu está praticamente impossível. Se eu fosse o Galo, já teria mandado o Grói fazer exames e um teste com o Arzu. No meu ponto de vista, um investimento altíssimo pelo Tadeu. Enquanto isso, não seria melhor pagar a multa do Carilli? Gostaria do Grói por conta de ser de graça. Grói seria perfeito, mano. Meu Deus! Para pagar o que estão falando que o Goiás quer, melhor o Marcelo Grói, que está livre no mercado. O Lomba tem 37 e o Fábio no Flú mais de 40. Ideal seria achar um jovem com potencial para ser o terceiro goleiro. São as manifestações da torcida do Santos quanto a posição de goleiro, que é realmente uma posição essencial para reforços. E você, torcedor do Santos, quem você acha que deveria ser o goleiro do Santos para a temporada 2024? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Santos, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E se inscreve no canal,